E era esse jogo de superação que a gente precisava. Hoje era isso. Se você filmar a minha careca, o pau é quebrado. Muito experiente, sabe controlar essas emoções. Mas a gente está preparado. A gente está preparado para o sucesso. E vamos fazer nossa parte. A gente está preparado para o sucesso. A gente está preparado para o sucesso. Hoje ela quer me dar. Só porque o Kiko é famoso. Toda essa vida é muito linda. Simplifica. A gente já sabia como ia ser. Não tem novidade. Entrar lá e fazer o que a gente sabe. Vamos. Não vamos perder essa oportunidade não. Aqui não é só jogo. Aqui não é só jogo. Aqui é força, sangue e caralho. A gente todas as vezes esse ano que jogou uma final, todas, a gente jogou pra caralho. Qual que é o nosso objetivo? Eu não estou dizendo de resultado não. Eu estou dizendo de atitude. Cada um leve isso pra dentro de campo. Vamos embora. Com oportunidade, né, velho. Foda-se, campo. Foda-se, campo. É maior o que a gente vem fazer aqui, velho. Independente de campo. Se fosse o venciero aqui, a gente ia dar a mesma vida, velho. Então, do início ao fim, vamos embora, vamos sair da vitória. Bora, 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 bora. Bora, bora. Ah, porque isso vai acontecer porque o 5 está voltando lá Ah, porque isso vai acontecer porque o 5 está voltando lá O jogo é muito difícil né, aqui a equipe deles é muito qualificada também E o campo atrapalha todo mundo né, mas não tem nada definido ainda A gente tem que estar com os pés no chão para chegar lá a gente consolidar a nossa classificação Nós entendemos o que era o jogo e era esse jogo de superação que a gente precisava Hoje era isso, lá vai ser diferente, lá é outro tipo de jogo Mas nós vamos ter que ter a mesma vontade, nós vamos ter que ter a mesma pegada Nós vamos querer da mesma maneira Então nós vamos levar isso para qualquer lugar, para qualquer jogo Nós vamos jogar semana que vem lá da mesma maneira que nós jogamos aqui Com a mesma vontade que nós jogamos aqui, com a mesma pegada que nós tivemos aqui Se tiver que dar chutão lá vai dar, se tiver que jogar nós vamos jogar Nós temos qualidade para isso Então parabéns, parabéns Nós terminamos, nós jogamos quase 40 minutos, mais de 40 minutos com um jogador a menos agora Fizemos gol com um jogador a menos, nos portando bem E o resultado que a gente está levando é o outro resultado O nome é a boca Onde é o resultado? 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 Música Vamos rapaziada, vamos ver Vamos ter a intensidade alta Não se poupa, não se poupa Se começar a jogar 45 minutos Joga 45 minutos, mas dá o máximo Vambora Mostra o que a gente quer, confiança para jogar Toda dificuldade que a gente passar E vai passar, sempre tem A gente tem que estar junto Tem que estar junto lá dentro Uma coisa importante Aqui nós somos um grupo Hoje nós vamos esquecer o eu Vamos pensar no nós O clube, nossa família Nossa segunda família que está aqui Entra lá e jogar Nós estamos na nossa casa, vou repetir mais uma vez Aqui quem dita o ritmo do jogo Somos nós, eu não sei qual é o objetivo deles Desde o início da competição Mas hoje nós vamos entrar em campo E fazer o melhor jogo, sabe por quê? Porque é o nosso, é o jogo mais importante Da temporada, é o jogo mais importante Do ano e é o jogo mais importante Do clube, eu não quero saber a fase É a fase seguinte, essa daqui nós vamos entrar E a Tô Pelá O Flore, a Traté Vai para a tua alma, sollen ficar sempre aos homens Venha a nós, 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 rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por quanó e na linha da anjo Perdoai a nossa ofensa Assim com nós perdonamos aqueles de abenço E não deixeis de arrelação Mais e doado ao homem Abre, maravilhoso, cheio de gratidão e promulso Bendito a sua tarefa, bendito ao fundo do monto Jesus, Santa Maria Badeu O meu pai, o meu pai, o meu pai, a goleão, a goleão, a goleão, a goleão! O doitento! O doitento! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, GO!